Pai, tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Pai, emoções descalçam os meus pés Me roubando em meio a cordéis Me enlaçam em minhas fraquezas Pai, eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da Tua mão Vem me levantar Faz-me Teu ser do Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue e curar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Preciso da Tua mão Vem me levantar Faz-me Teu ser do Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue e curar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Pai, tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Ai, eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da Tua mão Vem me levantar Faz-me Teu ser do Senhor Faz-me Teu ser do Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue e curar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Preciso da Tua mão Vem me levantar Faz-me Teu ser do Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue e curar-me Agora, meu Senhor Agora, meu Senhor Vem me restaurar Preciso da Tua mão Vem me levantar Faz-me Teu ser do Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue e curar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Agora, meu Senhor Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Vem me levantar-me Vem me levantar-me Legenda Adriana Zanotto